A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, é uma das principais vias do país. Mais da metade de tudo que é produzido no Brasil é transportado pela Dutra. Cerca de 350 mil veículos passam por aqui todos os dias. Construída em 1951, a rodovia está em processo de modernização com obras que garantem mais segurança aos usuários. Neste sábado, mais dois trechos foram inaugurados, o trevo Jacopês e a pista marginal do trevo Bom Sucesso. Somadas, as obras custaram R$ 1,4 bilhão em investimentos da CCR, concessionária que administra a rodovia. As novas estruturas vão desafogar o trânsito da Dutra na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Eu tenho certeza que o povo aqui do Bom Sucesso, Pimenta, vai levar sua vantagem no trânsito do dia a dia e acabar com esse sofrimento que existe há mais de 30 anos na região. Ao longo da concessão da Via Dutra, estão previstos outros R$ 15 bilhões em investimentos, como ampliação da pista expressa, construção de novos viadutos e de novo acesso à capital do estado. Nós estamos hoje entregando o trevo de bom sucesso, novas vias marginais, a ampliação de 12 quilômetros da via expressa nos dois sentidos, entre o aeroporto de Guarulhos e São Paulo. Os viadutos da Avenida Helio Schmidt, Fernão Dias e a Ponte do Tatuapé também serão feitos. São ações fundamentais para ampliar a segurança e para reduzir o congestionamento nessa, que é a região metropolitana da maior cidade do Brasil. Mais segurança para os usuários e mais empregos. 4 mil postos de trabalho foram criados nessa obra. Esta obra, ela é um orgulho muito grande para o Grupo CCR, porque para além dos números que vocês viram aqui, ela gerou, presidente, 4 mil empregos na região metropolitana de São Paulo. Ela faz parte de um investimento que o Grupo CCR está fazendo em rodovias, ministro Renan, de 28 bilhões de reais no Brasil como um todo, gerando, presidente, que eu tive a oportunidade de lhe contar, 50 mil empregos. Para o presidente Lula, o país voltou a investir no investimento econômico, na geração de empregos e na melhoria de vida dos brasileiros. O que nós precisamos é garantir que todas as rodovias neste país estejam em qualidade para transportar gente e transportar carga, para transportar a nossa riqueza, porque quanto mais riqueza a gente produzir, mais emprego a gente vai gerar, mais salário a gente vai ter e salário com mais qualidade.